Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo irei falar sobre tênis de mesa. Rolou hoje o segundo dia do Mundial da modalidade que está sendo disputada em Budapeste, Hungria. Hoje começou os jogos de simples com as rodadas 1 e 2. Eu irei dar maior ênfase à segunda rodada porque a primeira rodada foi um monte de jogo. Então, para não ficar um vídeo muito longo e cansativo, darei uma ênfase maior à segunda rodada. Ok, pessoal? No simples masculino, o Fan Zendong bateu por 4 a 0 o português João Monteiro, o Fan Zendong cabeça de chave 1 e o Thiago Monteiro português cabeça de chave número 48. O iraniano cabeça de chave 51, Nina Alamian, perdeu por 4 a 0 para o nigeriano Quadri Aruna cabeça de chave número 20 e 2. O cabeça de chave número 20, Lin Yunju, de Taipé chinês, perdeu por 4 a 3 para o grego Panadiotis Dionis, cabeça de chave número 31. Foi uma das surpresas da rodada, essa vitória do Panadiotis Dionis para cima do Ju de Taipé chinês. Para fechar essa primeira chave, o ucraniano Koulei, cabeça de chave 57, perdeu por 4 a 1 para a Liang Jingkun da China, cabeça de chave número 9. Na chave número 2, o alemão Dmitry Ovticharov venceu por 4 a 2 o Denis Kozul da Eslovênia. O Denis Kozul foi outra surpresa, ele havia eliminado um cabeça de chave na primeira rodada. O Dmitry Ovticharov é um dos grandes nomes aí do tênis de mesa, uma das grandes estrelas do forte time alemão. O croata Tomislav Pukar, cabeça de chave 50, bateu por 4 a 1. Xarat Kamal da China, cabeça de chave 32, outra grande surpresa. Essa vitória do Pukar, a diferença no ranking exemplifica tudo e exemplifica o tamanho da surpresa que foi essa vitória do atleta da Croácia. O Christian Kelsson da Suécia perdeu por 4 a 1 para o Jakub Dias da Polônia. O Christian Kelsson, cabeça de chave 28. O Jakub Dias não é cabeça de chave, é a grande surpresa do torneio até aqui. Ele superou o Alexander Shibaev da Rússia, que era o cabeça de chave 55 na primeira rodada. E aprontou mais uma, dessa vez para cima de um atleta bem melhor ranqueado. Para fechar essa segunda chave, o britânico Poudre King Wall perdeu por 4 a 0 para o Koki Ni Uma do Japão, cabeça de chave número 8. Indo agora para a chave número 3, a chave do brasileiro Calderano. Hugo Calderano, cabeça de chave 7, superou Kazuhiro Yoshimura do Japão, cabeça de chave 42 por 4 a 2. Calderano na primeira rodada teve um duelo duro contra o argentino Horacio Zifuentes. O Zifuentes deu muito trabalho, mas o Calderano soube se portar bem, principalmente no último sete, onde ele fez 11 a 1. E passou por esse duelo difícil contra o argentino. É Brasil e Argentina, meu amigo. Até no tênis de mesa a disputa é emocionante. E teve alguns percalços contra o japonês, abriu 2 a 0, tomou o empate. Mas depois ele deslanchou no jogo e conseguiu uma bela vitória. O Cristian Pletea da Romênia bateu o brasileiro Gustavo Tizuboi para o 4 a 0 na primeira rodada. O Tizuboi era cabeça de chave 35. Foi uma surpresa aí da primeira rodada, mas na segunda o Pletea perdeu para o chinês Guinawa Zekaran por 4 a 1. O Guinawa Kazeran, cabeça de chave 24. O Vladimir Zanzonov, da Belarus, bateu por 4 a 0. O Cedric Nuitink, da Bélgica. O Zanzonov, cabeça de chave 18. O Nuitink era o 47. E o norte-americano Kanakijia, cabeça de chave 33, perdeu por 4 a 1 para o Malong, cabeça de chave 11 da China. Terceira chave fechada. Vamos agora para a quarta chave. O japonês Jun Mizutuni, cabeça de chave 13, bateu por 4 a 2 o Kan Aku Yusso, da França, cabeça de chave 56. O francês que havia batido o brasileiro Vitor Ishii na primeira rodada por 4 a 1. O Ishii não conseguiu jogar bem. Mas o francês caiu logo depois para o japonês Mizutuni. O finlandês Benedek Ola, cabeça de chave 59, perdeu por 4 a 1 para a Jong Yong Sik, da Coreia do Norte. O francês Emmanuel Lebeson, bateu por 4 a 3. O Lebeson, cabeça de chave 27, vale lembrar isso. Bateu por 4 a 3 o Wang Taiwe, de Taipé chinês, que não é cabeça de chave. Ele havia batido o Kirill Yerasimenko, do Cazaquistão, que é o cabeça de chave número 45. Para fechar essa quarta chave, o Bojan Tokti, da Eslovênia, cabeça de chave 37, perdeu por 4 a 1 para a Liu Gaoyan, da China, cabeça de chave número 3. O Gaoyan é um dos grandes atletas aí da China. O Tokti é aí um grande mesa tenista esloveno da atualidade. O grande nome do país no momento na modalidade. Indo agora para a chave número 5, o japonês Tomakazu Harimoto, cabeça de chave 4, eliminou o sueco John Persson por 4 a 0. O mexicano Marcos Madrid foi uma das surpresas da primeira rodada. Ele bateu o italiano Niagol, Stoia 9, cabeça de chave 60, desculpem, para o 4 a 2. E o Madrid tomou 4 a 0 do Marcos Freitas, de Portugal, cabeça de chave número 25. O Daniel Rebes-Hohn, da Áustria, bateu por 4 a 3 o brasileiro Erich Jout. Erich Jout, cabeça de chave 61. O austríaco 25. E olha, foi um jogo que eu pensei, poxa, hoje o Brasil vai zebrar bonito na Hungria, mas não rolou. O Jout chegou a abrir 3 a 0, mas o Daniel Rebes-Hohn voltou para o jogo com força e não deu chance. Mostrou aí a diferença no ranking entre os dois atletas. Bela vitória do austríaco. Para fechar a quinta chave, o sueco Truls Morear, que foi outra surpresa. Ele bateu Ho Kwan-kit, de Hong Kong, cabeça de chave 60 por 4 a 2. E ele tomou um 4 a 2 na segunda rodada de An Jae-ryun, da Coreia, do Sul. Foi uma outra baita surpresa. Ele eliminou o Hong Shih-ching, de Hong Kong, que era o cabeça de chave 14. Sexta chave agora, meus queridos. Jang Ho-jin, da Coreia do Sul, bateu por 4 a 0. Lubomir Jankaric, da República Tcheca. O Jonathan Groh, da Dinamarca, bateu por 4 a 0. O Pavel Sir Utschek, o Groh, cabeça de chave, número 31. O Sir Utschek, era o 53. O Thomas Polanski, da República Tcheca, perdeu por 4 a 1. Para a Masa Takamori Zono, do Japão, cabeça de chave 38. O Polanski, eliminou um cabeça de chave. O Shenzhen An, de Taipé, chinês. E o Lubomir Pistei, perdeu por 4 a 0. Para o time Ubo, da Alemanha, o time Ubo, cabeça de chave 5. O Pistei, da Eslováquia, cabeça de chave 44. Chave 6, encerrada. Na sétima chave, o cabeça de chave número 6. Liu Sang-su, da Coreia do Sul, bateu o João Geraldo, de Portugal, por 4 a 0. O João Geraldo, que surpreendeu o Omar Assar, do Egito, que era um cabeça de chave aí da competição. O cabeça de chave 17, Patrick Franziska, da Alemanha, bateu por 4 a 2. O sueco Anton Kalberg, o Kalberg que eliminou o Ovidiu Ionescu, cabeça de chave 34, na primeira rodada. Shang-Chi-Huan, cabeça de chave 19, ele é de Taipé, chinês. Perdeu por 4 a 3 para o português Thiago Apolonia, cabeça de chave número 46. Outra surpresa aí da competição. Essa vitória é do Apolonia para cima do Shang-Chi-Huan. Para fechar a chave 7, o Robert Gardos perdeu por 4 a 2 para o Mathias Folk, da Suécia. O Gardos era o cabeça de chave 41. O Mathias Folk é o cabeça de chave número 16 da competição. Para fechar masculino, pessoal. O cabeça de chave 15, Lion Pitfor, perdeu por 4 a 0 para o Wang Yang, da Eslováquia, cabeça de chave 46. O Darko Iordit, da Eslovênia, cabeça de chave 36. Perdeu por 4 a 2 para o Anji Song, da Coreia do Sul. O Anji Song que surpreendeu o Tristan Florey, da França, cabeça de chave número 30. E correção aqui, o Anji Song é da Coreia do Norte, não do Sul. O Simon Gaussi, da França, cabeça de chave 29. Bateu o Park Gang Hyeon, da Coreia do Norte, por 4 a 2. E o Stefan Fergel, da Áustria, perdeu por 4 a 0 para o Xuxin, da China. A China, sem surpresas, o dia que a China for surpreendida no tênis de mesa, eu quero estar aqui para ver isso, sem dúvida nenhuma. Porque em torneios como Mundial e Olimpíada, é muito difícil bater chinês. Eles são muito bons nesse tipo de torneio. E não é só um atleta, é 3x4 em Olimpíada. Ainda bem que só pode 2x2, porque senão a China ia dominar tudo nas medalhas. Indo agora para a chave feminina, a Jing Ning bateu por 4 a 1. A Sarah Denut de Luxemburgo, a Jing Ning chinesa, número 1 do ranking mundial. A Sarah Denut, a cabeça de chave 54. A Su-Chanik Jere, da Índia, perdeu por 4 a 2 para a Porto-Riquém Adriana Dias, cabeça de chave 26. A Nick Jere, que na primeira rodada bateu a Sabine Winter, da Alemanha, por 4 a 3 ao Inter, que era cabeça de chave 44. A Petriza Soria, da Alemanha, cabeça de chave 19, perdeu por 4 a 0 para a Cheng Hizie Tzu, cabeça de chave 39, de Taiyuan. A Petriza Soria, que não tem conseguido constância em grandes torneios, apesar de ter um ranking bem interessante. A brasileira Bruna Takanashi começou bem o torneio. Ela bateu por 4 a 0 a Judite Morales do Chile. A Bruna Takahashi era a cabeça de chave 49, mas na segunda rodada ela perdeu por 4 a 1 para a Su-Hyo-Yuan, da Coreia do Sul, que é a cabeça de chave 10. Na segunda chave, a Bernadette Sox, da Romênia. Não sei se essa pronúncia está correta ou quem, mas como a Sox tem descendência húngara, tenho quase certeza que a pronúncia está correta. Ela bateu por 4 a 3 a Kim Nanhai, da Coreia do Norte. Jogo duro para a Sox, ela não teve facilidade, mas passou de fase. Vai para a terceira fase, a Nanhai, que tinha eliminado a Maria Tchau, da Espanha, por 4 a 2 na primeira rodada. Jogo, a Tchau fez aí um torneio interessante. Ganhou de uma cabeça de chave a 40 e deu trabalho para um atleta bem melhor ranqueada que a Bernadette Sox, da Romênia. A Isabela Lupulescu, da Sérvia, bateu por 4 a 3 a Barbora Baladzova, da Eslováquia. A Barbora Baladzova, cabeça de chave 37. A Lupulescu, que enfrentou a Sol Aiyan, de Hong Kong, cabeça de chave 30, que bateu a Emina Hadzia Metovic, na primeira rodada. Na segunda rodada foi 4 a 1 para a atleta de Hong Kong, não deu chance para a Lupulescu. Ainda assim, a Sérvia está evoluindo no tênis de mesa, tá? Tendo seu destaque no feminino. Tem a Sabina Surgeon, que disputou a Olimpíada da Juventude ano passado. A Lupulescu foi bem nesse torneio também. Enfim, a observar a grande geração sérvia do tênis de mesa. A Zangmo, do Canadá, cabeça de chave 21, bateu a Dina Meshref, do Egito, cabeça de chave 34 por 4 a 3. Jogo duro para a Zangmo, o Egito, que é a grande força do tênis de mesa na África. Para fechar a segunda chave, a Miu Hirano, no Japão, bateu por 4 a 2, a Margarita Pesotska, da Ucrânia. A Hirano, cabeça de chave 8, a Pesotska, era cabeça de chave número 41. Indo para a terceira chave, Xing Xingji, taipé chinês, cabeça de chave 7, bateu a Nina Mithelman, da Alemanha, cabeça de chave 36 por 4 a 1. A Zandra Pergel, da Hungria, cabeça de chave 47, desculpem aí, correção. Bateu por 4 a 1, perdeu por 4 a 1 para a Miu, Kato, do Japão, cabeça de chave número 18. A Shanzuyu, de taipé chinês, cabeça de chave 20, bateu por 4 a 1. A Manika Batra, da Índia, cabeça de chave 42. E para fechar essa terceira chave, a Sofia Polcanova, da Áustria, cabeça de chave 15, bateu por 4 a 1. A Enjie Nan, cabeça de chave 43, de Hong Kong. Indo para a quarta chave do feminino, pessoal. A cabeça de chave número 13. Kim Song, da Coreia do Sul, bateu por 4 a 0. A Kim Wehrmars, da Holanda. A Wehrmars que surpreendeu na primeira rodada ao vencer a Polina Mikhailova, da Rússia, por 4 a 2. A Sabrina Surjian, da Sérvia, perdeu por 4 a 2 para a Liu Hizing Ying. Esse duelo foi de duas surpresas. A Surjian, da Sérvia, havia batido a Xi Xianlin, de Luxaiburgo, cabeça de chave 33 na primeira rodada. E a Liu Hizing Ying, bateu a Jordina Potá, da Hungria, que era cabeça de chave 27. Baitas surpresas, hein? A Brit Irlanda, da Holanda, bateu por 4 a 1. A Yana Noskova, da Rússia. E, pra fechar, pessoal, a Hanna Matelova, da República Tcheca, perdeu por 4 a 0 para a Liu Xiuen, da China, a Liu. Que é a cabeça de chave número 4. E a China pode fazer um atacado aí pra Olimpíada, né? Eles têm 10, só podem mandar 2, enfim. China tem vários atletas muito fortes, masculino e feminino. Dá pra montar até dupla diferente, se quiser, enfim. Não é à toa que a China domina esse esporte aí chamado tênis de mesa. Eles batem com facilidade nos adversários, principalmente nesses duelos contra atletas mais... Menos ranqueados, vamos dizer assim. Indo agora pra quinta chave. A Wang Manil da China, cabeça de chave 3. Bateu por 4 a 0 a Karin Adankova, da República Tcheca. A Adankova que surpreendeu. Ela bateu a Galia de Vorat, da Espanha, cabeça de chave 59, na primeira rodada. A Elisabetta Samara, da Romênia, cabeça de chave 17. Bateu por 4 a 0 a Ana Kirichenko, da Finlândia. E a Kirichenko que surpreendeu na primeira rodada, bateu por 4 a 1. A Alex Galic, atleta aí da Eslovênia. E ela é também atleta número 56 na chave. Ou melhor, era, né? A UEU, dos Estados Unidos, bateu por 4 a 2. A Irina Ciobanu, da Romênia. A Ciobanu que surpreendeu ao eliminar a Stéphane Louietti, da França. Que era a cabeça de chave de número 64. Tudo bem que o 64 é a última cabeça. Mas mesmo assim, não dá pra menosprezar esse número. Se o cara entra num torneio como cabeça de chave. Ou uma mulher entra como torneio de cabeça de chave. É porque tem qualidade e não dá pra menosprezar isso. A Dana Sethova, da República Tcheca, cabeça de chave 57. Perdeu por 4 a 0 pra Hitomisato, do Japão, cabeça de chave número 13. A sul-coreana, John Jihé, cabeça de chave 16. Bateu por 4 a 0 a Tetiana Blenko, da Ucrânia. A Shah Hyosin, da Coreia do Norte, cabeça de chave 61. Bateu por 4 a 3 a Mathilde Colme, da Suécia, cabeça de chave 25. Outra surpresa aí da rodada. Quem falou que no tênis de mesa não tem surpresa. Tudo bem, Coreia do Norte é forte. Mas temos que embasar pela diferença no ranking. A diferença é muito grande. Da Ecomi pra atleta da Coreia do Norte. A chinesa Suning Cha, cabeça de chave 24. Bateu por 4 a 1 a Liu Jia, da Áustria, cabeça de chave 51. E pra fechar a chave 7, a Lily Zhang, dos Estados Unidos, perdeu por 4 a 1 pra Mimaito, do Japão, cabeça de chave 6. A Lily Zhang, era a 55. Sétima chave do feminino. A Kazumi Itikawa, do Japão, bateu por 4 a 1. A Amélie Solia, da Áustria, que é a cabeça de chave 50. A Shó Hyojo, da Coreia do Sul, perdeu por 4 a 3 pra polonesa Likian. A polonesa Likian, que é, obviamente, uma chinesa naturalizada. Polônia vai aí com uma atleta pra terceira rodada. A Li Hoxing, de Hong Kong, cabeça de chave 28. Bateu por 4 a 1 a Gana Gaponova, da Ucrânia. E a Lesion, da Coreia do Sul, cabeça de chave 58, perdeu por 4 a 2 pra Do Hoi Keng, de Hong Kong. Pra fechar o feminino, a cabeça de chave 9, Feng Chiawei, de Singapura, bateu por 4 a 1. A Linda Bergström, da Suécia, a Dora Madarash, da Hungria, perdeu por 4 a 3 pra Lidye, da China. A Lidye, cabeça de chave, de número 22 e correção rápida aqui. Na realidade, a Dora Madarash ganhou o jogo. Outra surpresa aí. E a Lidye é uma chinesa que representa a equipe da Holanda. 4 a 3 pra atleta 53 do ranking. A Sutahini Sauebut, da Tailândia, bateu por 4 a 0. A Natália Partka, da Polônia, 23 contra 52. A Natália Partka, que é uma atleta paralímpica. Ela é tetracampeã paralímpica de sua disciplina. Atleta que tem amputação em um dos braços. E ela compete também contra atletas sem deficiência física e mesmo assim consegue ganhar ainda. Baita história da Natália Partka. Pra fechar feminino, a Lidye, de Singapura, cabeça de chave 38, perdeu por 4 a 0. Pra Sheng Meng, da China, que é a cabeça de chave número 2. Vimos aí algumas surpresas, mas em sua maioria as asiáticas passaram de fase. Indo agora para os jogos de duplas masculinas. Hoje houve os jogos da segunda rodada. E a grande zebra foi a derrota de Mazataka Morisono e Yuya Oshima, do Japão. A dupla número 1 do mundo. Por 4 a 3 pra Tristan Flore e Emmanuel Lebeson, da França. Baita vitória dos franceses. E viram aí os favoritos da chave. Tudo bem que vão enfrentar agora o Timo Boll e o Patrick Franziska, que bateu por 4 a 0. Mohamed Elbelali e Ahmed Saleh, do Egito. Mas não é todo mundo que consegue eliminar a dupla número 1 do mundo. Afinal, é a dupla líder do ranking mundial. A dupla que todo mundo sonha em ganhar. E os franceses conseguiram essa proeza. Foi, na minha opinião, a grande surpresa do dia, juntando aí simples e dupla. Na outra parte desta chave, Robert Gardos e Daniel Rebeson, da Áustria, perderam por 4 a 1 pra Thiago Apolonia e João Monteiro, de Portugal. A dupla portuguesa é outra surpresa da competição. Os brasileiros Eric Jout e Gustavo Tizuboi perderam de virada por 4 a 1 pra Nandor Ekzei e Adam Cizudi, da Hungria. A dupla húngara, que é a dupla de número 5 na chave. Indo para a segunda chave, a dupla número 7, Ovidio e Onesco e Álvaro Robles bateram por 4 a 1, Mihai Bobotka e Niagal Stoianov. Apesar de parecerem nomes romeno e búlgaro, respectivamente, ambos são italianos. O Robin DeVos e o Cedric Nuitink, da Bélgica, perderam por 4 a 1 pra Jonathan Groh, de Namarca, e o Lion Pitford, da Grã-Bretanha. No caso, como o Mundial de Tênis de Mesa não tem Grã-Bretanha, o Pitford é da Inglaterra. O Jang Wo-jin e o Park Gang-hyeon, dupla da Coreia do Sul, bateram por 4 a 0 Anton Kauberg e Truls Moregar, da Suécia. Para fechar essa segunda chave, Almarai Anthony e Manao Tah-kong perderam por 4 a 0 pra Mathias Folk e Christian Kelsen, dupla da Suécia, número 4 no mundo. Na terceira chave, Jong Yong-sik e Lee Sang-soo, da Coreia do Sul, dupla número 3. No ranking, bateram por 4 a 0 Hu, Herming e Kane Telsen, dupla britânica. O Alex Naumi e o Benedek Ola, dupla da Finlândia, bateram por 4 a 3 o Kan Aizuko e o Alexandre Kazin. O Naumi e o Ola, baita e surpresas, a Finlândia não é uma força do Tênis de Mesa. Por sinal, a Suécia, por exemplo, é muito, mas muito mais tradicional que a Finlândia no Tênis de Mesa. A Escandinávia, à exceção da Suécia, não são países, o bloco não é muito forte nesse esporte. O Enjie Peck e o Lan Hang perderam por 4 a 0 pro Malong e pro Wang Shukin. A China monta essas panelinhas aí, duplas muito fortes, pra ir longe. Tá certo a China. Se tá dentro do regulamento, monte sua panelinha, cada um, com o seu jeito de montar suas panelinhas. O Alexandre Evalut e o Yang Yang perderam por 4 a 0 pro Shen Yang e pro Shuang Shihui Yuan, dupla de type chinês, que é a sexta no ranking. Indo pra última chave das duplas masculinas, o Liang Jingkun e o Lingao Yang, outra dupla da China, bateram por 4 a 1 a dupla de Belarus, Pavel Platanova e Vladimir Sanzonov, que era 26 no ranking. O Anders Lind e o Tobias Resmussen, dupla da Dinamarca, perderam por 4 a 0 pro Tomakazu Harimoto e pro Yuto Kizukuri, dupla do Japão, número 16 no ranking. O Lin Yunju e o Wang Taiwei, dupla de type chinês, bateram por 4 a 1. O Victor Ishii e o Thiago Monteiro, dupla brasileira, não foi bem, infelizmente tá fora do torneio, tomaram uma virada. Pra fechar a dupla masculina, Ni Ma Alamayan e Nashad Alamayan perderam por 4 a 0 para Kiwan Hitchko e Shuang Chin Wong de Hong Kong. Pra fechar o vídeo, vou falar das duplas femininas, pessoal. Nas duplas femininas, não teve muita surpresa. A Hina Hayata do Japão e a Mimaito bateram por 4 a 1. Maria Chow e Zhang Mo, duas chinesas naturalizadas. A Shang Tsisuyu e a Shang Tsing bateram a Kristen Lang e a Nina Miltemann por 4 a 2. A Hilsin Cha e a Nan Haikin, dupla norte-coreana, bateram por 4 a 1. Orawan Paranama e Tashini Sawetabut da Tailândia. Pra fechar a primeira chave, esse duelo foi mais legal. Adriana Dias e Melanie Dias de Porto Rico perderam por 4 a 2 para Elisabetta Samara e para Bernadette Sox da Romênia. A Romênia evoluiu demais do tênis de mesa feminino. No masculino ainda tá tentando achar seu espaço, mas no feminino, a Elisabetta Samara e a Bernadette Sox estão com tudo. Na chave de número 2, Barbora Balashova e... Desculpa, correção aí. A Balashova e a Matelova caíram na primeira rodada ainda. A Bruna Takanashi e a Andrea Todorovic, brasileira e a Sérvia, perderam por 4 a 2 para a Chantal Mantes e Sabina Winter da Alemanha. Uma pena que a dupla Sérvio-brasileira não vai continuar no torneio, mas tudo bem. Foram bem, eliminaram a dupla muito forte já na primeira rodada. A Rizien Chizu-sheng, a Rizing Yunli, dupla número 12, bateram por 4 a 0, Michelle Brownlee e... Outra correção aqui, desculpa. Elas bateram a Shara Colotanoni e a Georgia Picolin, que eliminaram a Michelle Brownlee e a Melissa Taper, cabeças de chave 25, que eram favoritas, mas não passaram da primeira rodada. A Jihie Jong e a Zion Lee bateram por 4 a 0, Natalia Bayer e Natalia Partka, dupla número 9 contra 19. A dupla polonesa está fora da competição. Para fechar a segunda chave, Manika Batra e Archana Kamachi da Índia perderam por 4 a 0 para a Honoka Hashimoto e Hitomi Sato do Japão. Na terceira chave, Meng Sheng e o Lingzu da China bateram por 4 a 0, Sara Denant e Lian Nixia, dupla chinesa número 4, a dupla lucha e burguesa era a número 17 da chave. A Likian e a Lidia, dupla, que tem uma polonesa e uma holandesa naturalizada, bateram por 4 a 1 a Tio De Colme e Georgina Pota. Assistir esse jogo, inclusive, foi muito interessante. Tênis de mesa em dupla é muito interessante. A cada dia que passa, estou gostando mais de tênis de mesa em dupla. Shue Yu e a Lili Zhang perderam por 4 a 2 para a Yosra Helm e a Dina Merchaf do Egito. Aí o que eu falo do Egito, isso é a força africana do tênis de mesa. Bateram aí duas asiáticas. A Ye Lin e a Wanli Zhang, dupla 26, perderam por 4 a 0 para a Hoi Kendo e Ho Xing Li da Coreia do Sul, dupla número 5 na chave. Para encerrar o vídeo, pessoal, a última chave das duplas femininas, a Wing NJ e a Wai So de Hong Kong bateram por 4 a 0, a Dina Diakonu e Daniela Dodian da Romênia, que era a dupla 32. A Jin Kim e a Song Kim da Coreia do Norte bateram por 4 a 0 e Ana Noskova e Sofia Polcanova, dupla que tem uma austríaca e uma atleta do leste europeu que eu não sei a nacionalidade, e a dupla norte-coreana que não era cabeça de chave e está muito bem no torneio. Na última chave, a Dora Madaraz e a Sandra Perdial da Romênia, desculpa, elas são da Hungria, dupla número 13. Bateram por 4 a 3 Pauline Zagelin e Laura Gaznier, dupla da França. No último duelo, a Farah Abdelaziz e a Ren El-Ekari do Egito, dupla 21, perderam por 4 a 0 para Sun Ingisha e Sun Manil, dupla número 2 da China no ranking mundial. Esse foi mais um vídeo do canal, espero que vocês gostem, se você gostou deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com a sua família, se você conheceu o canal agora, por favor se inscreva que vai me ajudar bastante, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Olimpismo em Foco, canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!